Abel, vida louca, quebra o silêncio um dos chefes do PCC. Agora, este líder da facção criminosa vai ficar do lado de Tirissa ou de Marcola? Acompanha comigo. Lideranças do PCC e amigos de longa data. Eu conheço o Roberto Soriano, conforme eu disse, há 20 anos. Eu fiquei do lado da cela dele. Apontados como inimigos de Marcola, Abel, o vida louca, defende Tirissa durante o depoimento. Se eu fizesse isso, eu seria um covarde. Hoje eu estou aqui sendo testemunho do Soriano, porque eu me sinto honrado. Ele revela que recebeu uma proposta para incriminar o amigo de facção, mas que recusou. Eu tive essa proposta por agentes federais. Porque eles foram dois diretores que agiram dessa forma comigo. Quando o senhor recebeu essa proposta, não tinha nenhum delegado de polícia acompanhando essa proposta oferecida ao senhor? Não, senhor. Se me fizeram uma proposta dessa, é porque eu acredito que essas pessoas não têm certeza de nada. Estavam querendo buscar prova contra uma pessoa que eles não têm certeza de nada. E eu tenho convicção que o Roberto Soriano, ele é inocente desse crime. Abel conta que também sofreu acusações falsas, segundo ele. Uma delas, ter ordenado um atentado contra o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Essa operação, conforme eu falei para o senhor, é difícil de entender, porque é atribuído um atentado terrorista. Nesse processo, nesses autos, com 50 quilos de explosivos, ia ser montado um carro-bomba. E afirma que Tirissa não faz mais parte do PCC e que os atentados aos agentes penitenciários estão ligados aos sintonias finais da facção criminosa, que estão fora da cadeia. Até no confronto de ideias que eu tive com os diretores, eles deixaram claro esse ponto. E tanto eu, como o Roberto Soriano, por sermos do Estado de São Paulo e visto pelo sistema penitenciário federal, como líderes da organização, tudo que acontecesse dentro do sistema penitenciário federal, relacionado à morte de agente, recairia sobre nossas costas, sim, e nós ia segurar esses homicídios. Inclusive, nessa ocasião, doutor, eu deixei claro para ele, eu falei, tanto é como o Roberto, desde 2014, ele não faz parte mais da organização criminosa. Falei diretamente para o diretor, como ele não fazendo parte da organização criminosa, como que a organização, os integrantes da rua, iriam acatar uma ordem dele, se ele não pertence mais à organização. A lista de crimes que Vida Louca teria acometido é extensa. Aqui no final, consta que a Bel cumpre pena pelos crimes de latrocínio, associação criminosa, tortura, roubo, dentre outros, somando uma pena total de mais de 70 anos. O senhor confirma essa informação? Não, por latrocínio eu não cumpro, não tenho nenhuma condenação por latrocínio. Perguntado sobre a situação financeira dos parentes, disse que trabalham em um conhecido centro popular de compras de São Paulo. A minha família, ela trabalha, ela tem, ela compra roupas na 25 de março em São Paulo, que a minha família é de São Paulo, e ela revende através de lojinha virtual, através de uma loja física que ela tem. Então, o sustento dela é através dessa venda de roupas, perfumes, pênis, bonés. Ela compra na 25 de março em comercialismo. Já sobre a participação no PCC, ele se cala. A outra pergunta é qual a sua posição na hierarquia do PCC? Excelência, essa é uma pergunta sensível, pessoal, e eu prefiro exercer o direito de não responder essa pergunta. Perguntado sobre Marcola, as respostas são curtas. O senhor conseguiu entender a minha indagação? Nesse tocante aqui, ele diz assim, mas eu poderia me tornar um psicopata desses, igual o Soriano fez. Poderia fazer isso também. Qualificado ali na fotografia, estaria atribuindo que Roberto Soriano matou a melícia. Doutor, eu não consigo, então, em princípio, eu tenho esse mesmo entendimento da defesa do senhor, mas eu prefiro não entrar no assunto. Após a exibição de uma conversa de áudio entre dois detentos, Abel Vidalouca descreve como acredita que aconteceu o diálogo. Pelo que eu convivo aqui, uma capacitação dessa de voz, provavelmente ali ele está uma cela em cima e outra abaixo. Pelo que se percebe ali, a conversa estaria sendo na pia, que dá o volume, dá o gosto, que você ouve com clareza a cela de baixo e a de cima nesse modo de se comunicar. E é um local que a gente sabe que fica ali um radinho de escuta, que a inteligência deixa para captar as conversas do preso ali um com o outro. Tirissa acabou condenado pela morte da psicóloga Melissa, ocorrida em Cascavel, no Paraná. O homem, que pertencia à alta cúpula da facção, diz que se Roberto Soriano fosse culpado, ele assumiria o crime. O crime ia cobrar ele, principalmente se essa ação refletisse a terceiros, refletisse para as pessoas que não têm nada a ver com o crime que foi ordenado por ele. Ele teria que assumir a autoria, sim, do crime, para que pessoas que não têm nada a ver com o crime não se arrolasse. Se ele não fizesse isso, a facção cobraria ele imediatamente. O acusado, o senhor Roberto Soriano, ele sempre, por intermédio de advogado, encaminhou essas questões aos juízes corregedores, à justiça, ao diretor da penitenciária? Isso era de conhecimento de todos, senhor Abel? Sim, eu particularmente sempre tive conhecimento que ele sempre buscou os meios legais para denunciar todos esses abusos. Esse seria um dos motivos para o racha entre as lideranças da facção. Para Abel, Vida Louca, Tirissa e Andinho, Marcola teria se preocupado muito mais com os negócios do narcotráfico e dado menos atenção à situação enfrentada pelos faccionados que estão presos. E o momento para Marcola e Tirissa ficarem frente a frente pode estar se aproximando. Se o Ministério Público Federal chamar Marcos William, ele será muito bem-vindo. Nós estamos prontos para, juridicamente, enfrentar todos os pontos que possam vir aí a querer fazer uma sombra de suspeita contra Roberto Soriano. Agora, Roberto Soriano será julgado como mandante do assassinato do agente penitenciário Alex Belarmino, também em Cascavel, em 2016. O áudio em que Marcola cita Tirissa pode colocar o número 1 do PCC no julgamento. Ao Ministério Público, a única coisa que eles têm próximo de algo que possa fazer com que Roberto Soriano figure como suspeito da morte desses agentes penitenciários federais é esse pequeno trecho, que não foi periciado, eu não sei se é do Marcos William Herbas Camacho, e não tem o contexto integral. Simplesmente eles estão querendo, com aquilo, fazer com que uma caricatura de Roberto Soriano seja traçada. É a única coisa que eles têm, é este pedaço de áudio que carece de confirmação. Uma cariação entre Marcola e Tirissa pode ser solicitada. Uma cariação, o que é? Um de frente para o outro, com os pontos controvertidos, e um quase como se fosse um debate entre uma pessoa e outra. Se estabelece os pontos controvertidos e as partes, que são os acusadores, os defensores, e o juiz, e os jurados vão perguntando, e isso vai se construindo ali para ver quem fala a verdade e quem fala a mentira. O então número dois do PCC teria muito o que contar. O Roberto Soriano que já me transmitiu que não vai poupar nada nem ninguém, não vai ter meias palavras. Bem, ele está prometendo entregar todo mundo, então é isso? Duvido. Pois é, eu também não acredito, Bate. Duvido que ele vá ter essa coragem. Obrigado.